Siga em frente, olhe para o lado, se liga na batida do swing do Cavaco Fala aí, curte o pagode do ofenso, vai começar mais um vídeo Dá aquele likezinho, se inscreva no canal E hoje sabe o que é? Pelas ruas do Brasil E bota no comentário em qual cidade você quer que a gente grave E agora, roda a vinheta Siga em frente, olhe para o lado, se liga na batida do swing do Cavaco Amigo agachadinho, te mando um pitaco Toma cuidado, tá cheirando aquele saco Amigo agachadinho, te mando um pitaco Toma cuidado, tá cheirando aquele saco O modelito é o tono inverno Mas a cara é o tono inferno O modelito é o tono inverno Mas a carinha é o tono inferno Ei meu amigo, quem falou foi o Túlio Você tá na caçamba que se cuja até em Túlio Ei meu cabelo, quem falou foi o Túlio Bruna na caçamba que se cuja até em Túlio Quem falou foi o Túlio Tamo chegando aqui com os motoboy Encoste o da frente que se cuja não dói Tamo chegando aqui com os motoboy Da frente que se cuja não dói Sarrando, 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 sarrando na roda bis Sarrando, 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 sessenta cilindrada Sarrando, sarrando, sarrando na popzinha Sarrando, 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 olha o parceiro O badeiro tá de toca Que todo mundo percebeu Que é uma bicha louca Ei senhor, não reclama com careta Ele só tá te chamando Pra descolar uma chupeta Ei minha senhora, por favor vem se não ligue Mando um abraço Abraço pro Papai Pig Papai Pig Abraço Quem é o Papai Pig? A do bigode Te mando no pitaco Aproveita aí a parar A costeleta do meu saco Aproveita aí a parar A costeleta Ei meu amigo Vou falar qual é que é O que se fura mais O chão, a bunda do de pé O que se fura mais O chão, a bunda do de pé Aê Mostra, quase meteu na cara do outro Atenção meus amigos Atenção que eu vou falar Tá levando o amigo Pra casa pra jantar Tá levando o amigo Pra casa pra jantar Segura, segura Cuidado aí Segura, segura Rapazinho na escada Eu respondo com carinho Tá na escada bizonhando Quer ver o pinto do vizinho Quer ver o pinto do vizinho Senhores do cocô Eu mando no babilo Não saquei se é que é ponto de ônibus Você virou um asilo Ei galerinha A galera tá ligada Se deu certo eu acho preta Então dá uma risada Ei meu amigo Assim sempre eu fico A espirra vai no baú E o quibe no budico A espirra no baú E o quibe no budico Ei meu amigo Morenão olha que tal Atrás tem o gás É tubulação é seu bilhão Atrás tem o gás É tubulação é seu bilhão Por favor morenão Morenão não se irrite Tô ligado que essa piroca É amortecedor de jipe Tô ligado que a piroca Parece amortecedor de jipe Meu amigo Minha informação Tô procurando um amigo meu O senhor tá careca de saber que o Uber te fodeu né É bonitinho Ele parece o baby da família do dinossauro Bonitinho Senhor minha informação É O senhor dirige desde de moço Mas sempre dirigiu assim sem o pescoço? Meu pescoço Tudo bem senhor? Tô lá É Fica lá Pela sua cara faz tempo que não experimenta o fruto Usa cueca preta porque o Bilal já tá de luto? Porra meu amigo ainda tô ativo ainda Aeeeeee Viagra 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 Trabalho no açougue? Sem preguiça? Cortando picanha e sentando na linguiça? Senhor Senhor O senhor daqui? Não, mais ou menos Senhor não quero ser retórico Mas se ruga fosse sinal de velhice O seu saco seria prehistórico? Não, da sua mãe Não, da sua mãe Que puto Galera, eu falei no saco dele Não está maluco Tudo bem? Queria perguntar aqui pro moço Das frutas que ela gosta você lamba até o caroço? Eu te conheço Já pegou 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 Tá comendo bem Aê, fala galerinha, gostou do vídeo? Deixa o like que ajuda bastante a gente E principalmente comenta aqui embaixo de qual cidade você é A cidade que tiver mais curtida e mais comentário A gente vai gravar aí pelas ruas, beleza? Só que mano, só vale comentário de quem é inscrito no nosso canal Então aproveita e se inscreve aqui embaixo Pra gente chegar a 6 milhões de inscritos E se quiser dar uma moral pra nós, segue no Instagram, tá bom? O meu é arroba Lele, pagode da ofensa, valeu!